Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Matheus Rangel e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Ilha de Ferro e aqui também no Instagram. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, qual é a principal vantagem de uma escala fixa em relação a escala que não é fixa? Continua com a gente aí, roda a vinheta, editor! Então galera, pra quem não conhece, no sistema de trabalho offshore nós temos dois tipos de regime. Nós temos os regimes de escala fixa e tem os regimes de escala que não são escala fixa. O que são essas escalas fixas e o que não é fixa? A escala fixa é quando você já tem os dias pré-determinados de embarcar e desembarcar. No meu caso, atualmente a minha escala é fixa. Eu trabalho 28 dias a bordo e fico 28 dias em casa. Claro que agora com a pandemia mudou um pouquinho. Como nós temos que fazer 6 dias de quarentena, então eu fico 28 a bordo, 6 de quarentena e fico 22 em casa. Se você tiver que dobrar, quando a gente fala dobrar, é ficar 7 dias a mais do seu período pré-estipulado. Então, por exemplo, se eu fico 28 dias a bordo, vou ficar 35 a bordo, 15 em casa e 6 de quarentena. Que aí vai dar os dias que eu preciso completar de 28 para dar tempo do meu beck, que é a pessoa que está a bordo. A gente chama de beck, esse cara de B-A-C-K, não é beck de... Tá bom? Então, só para a gente deixar claro aqui essas coisas. Porque ele ia perguntar para mim, mas Deus, beck? O que é beck? Então, para deixar claro aqui. Então, galera, é melhor cortar isso, né? Ficou pesado. Enfim, para quem não tem escala fixa, como que é o esquema? Para quem não tem escala fixa, você trabalha, que a gente fala que é digição diária. Você sobe sem saber quando vai descer. Você pode subir, ficar um dia, dois, três dias. Como subir também igual eu, eu subi uma vez para ficar 20 dias e acabei ficando 61 em uma viagem de Singapura e Angola. E qual é a principal vantagem de uma e de outra? A principal vantagem que eu vejo da escala fixa é o planejamento. Porque, por exemplo, eu sei que eu vou estar, se tudo correr, se minha escala se manter assim, eu sei que no Natal eu vou estar em casa. Mas ano novo eu vou estar passando a bordo. Na escala que não é fixa, você não tem como saber. Você pode muito bem passar os dois em casa, como pode passar os dois a bordo. Porque é muito incerto. Geralmente, quem não tem escala fixa é a galera que trabalha com serviços. Quem trabalha diretamente em embarcos fixos, embarcação fixa, tem essa escala fixa. Então, eu trabalhei em serviços de 2011 até 2017. Trabalhei com serviços e eu não tinha escala fixa. Eu busquei escala fixa pra mim porque eu vivia a situação de James Bond. Eu estava com a minha família. Eu lembro perfeitamente. Eu tinha comprado uma viagem pra Angra. Pro Vila Galera, em Angra. E, de repente, eu tive que dar minha viagem com a minha prima. Que ia casar na época de Lua de Mel. Porque eu recebia o chamado pra eu embarcar. Não estava planejado. Eu estava na minha folga. Mas estavam precisando de mim. Então, esse é o ruim quando você não tem escala fixa. E mais a escala fixa, a escala que não é fixa, ela tem um ponto positivo? Tem, porque eu acho que, eu acho que tem certeza que a escala fixa te dá oportunidade de você crescer em networking. Porque você vai estar indo em várias unidades. E você ir em várias unidades vai ajudar muito você a melhorar o seu networking e ficar sabendo as melhores oportunidades. Se a empresa X está contratando, se não está, você fica por dentro do mercado. Então, esse é um ponto muito positivo da escala que não é fixa. E, eu vou ser sincero pra você. A escala fixa, ela te traz um pouco também mais de segurança em relação a essa questão de embarque e desembarque. Porque você saber o dia que você vai desembarcar é muito melhor do que você subir sem saber quando você vai desembarcar. É muito ruim isso. Quem trabalha nessa situação sabe o sentimento ruim que é. Porque, por exemplo, você liga pra sua esposa ou pro seu marido e fala assim Amor, olha só, quando você vai desembarcar? Aí você vai e responde, não sei. E isso pra quem está em casa é horrível porque a pessoa às vezes quer fazer uma comidinha especial, quer planejar uma viagem, quer planejar um médico, quer planejar qualquer outra coisa e não consegue planejar porque às vezes fica a merced da gente. Então, isso é um pouco ruim também quando você não tem a escala fixa. Mas o melhor de tudo, galera, é você conseguir seu emprego embarcado. Se você conseguir seu emprego embarcado, fica tranquilo e depois você se adapta. Porque tem gente que não gosta da escala fixa, prefere algo mais dinâmico. E tem gente que gosta mais da escala fixa. Eu busquei a escala fixa por causa que agora eu sou pai. Então, eu sendo pai, eu preciso ter uma escala direitinho pra estar acompanhando meu filho, seja em escola, seja na escola de futebol, jiu-jitsu, alguma coisa assim, porque eu vou estar ali, eu tenho certeza de quando eu vou estar em casa. Quando você não tem a escala fixa, você fica totalmente perdido. Então, eu sinceramente, eu quis essa mudança e foi muito benéfica pra mim. E eu espero que, pra você que está começando agora, tenha clareza do que você quer. Se você já está em serviços e quer mudar para a escala fixa, você tem que saber quais empresas também têm esse tipo de regime pra você não investir seu tempo em empresas que talvez não tenha esse tipo de regime que você tanto deseja. Beleza? Você gostou do vídeo? Vamos lá, deixa um likezinho aí. Poxa, eu agradeço por você ter ficado aqui até agora. Sim, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E a gente vai estar publicando mais vídeos ainda aí durante a semana. Valeu? Tamo junto. Um abraço.